A empresa pode me contratar com o curso vencido e eu dar início na reciclagem na semana seguinte? Não, nobre, isso não é possível porque toda empresa tem que cadastrar o seu vigilante no GESP, que é um sistema da Polícia Federal. Como o seu curso está vencido, ela não consegue fazer esse cadastramento seu, porque o seu curso está vencido e você não pode trabalhar como vigilante. Então, não é possível ser contratado com o curso. A gente pode fazer algum trabalho, mas na área jurídica, com algum curso específico? Não, nobre, não tem nenhum curso específico para você trabalhar na área jurídica. Quem trabalha na área jurídica é advogado, promotor, juiz, né? O que você pode fazer de curso específico aí é você trabalhar como vigilante mesmo. Uma área jurídica que tem porte pessoal de arma, pode deixar no armário da empresa sem avisar o supervisor? Não, nobre. O porte de arma é um direito seu de você portar a sua arma, tá? Você ter ela com você na rua, na sua casa. Agora, quando você entra num ambiente privado, você tem que respeitar as normas daquele ambiente. Quando você entra na casa de uma pessoa, não é assim? Então, quando você entra na empresa, tem que ser assim também. Você tem que informar, hein, eu tenho porte de arma. Eu posso ir com a minha arma e deixar no armário aí? Não, você não pode vir com a sua arma. Tudo bem, você não vai levar a sua arma. O porte de arma é seu, só seu, o pessoal seu. Dentro de empresa, dentro de ambiente privado, você tem que respeitar aquele ambiente privado. O porte não te legaliza, ele não te dá o porte para andar em qualquer lugar. Vai depender do ambiente. Se a pessoa ali, né, aquela instituição, ações operacional administrativa é obrigada a ter a CNH AB. Nobre, tem que ter a CNH, pelo menos B, né? AB melhor ainda, porque não tem como você fiscalizar contratos sem ter carteira de motorista. A não ser que você vá trabalhar internamente como supervisor. Se a vaga for exclusivamente para supervisor interno, aí você não precisa de ter carteira de motorista. Mas, cara, hoje em dia, o homem já fez 18 anos ali, ele tem que correr atrás de tirar a sua carteira de motorista. Para trabalhar em qualquer área, você pode precisar da sua carteira de motorista. Então, é algo que você não pode ficar negligenciando. Tem que correr atrás. Sem água para necessidade, para consumo. Quem é responsável por isso? Empresa ou cliente? A empresa que te contrata como vigilante, ela é responsável por você. Então, tudo que o vigilante necessita, a empresa tem que fornecer. A sua empresa de segurança privada tem que fornecer. Se o contrato não oferece condições mínimas para o vigilante trabalhar, a empresa não deveria nem ter pego esse contrato. Mas, se ela resolveu pegar esse contrato, que não tem condições mínimas, ela deve oferecer essas condições mínimas. Isso aí inclui água, local para você fazer a sua higiene, um local adequado, né? Um local adequado para você fazer as suas refeições. O mínimo para você poder fazer o seu trabalho. A empresa tem que fornecer. Se ela não estiver fornecendo, você tem que procurar aí o seu sindicato, o Ministério do Trabalho, para poder providenciar isso aí. Mas, já conversa já com a sua empresa sobre a sua guia. Mestre, umas dicas importantes para quem trabalha no posto de promotoria pública. Muito bem, nobre. É um posto que, aparentemente, parece ser muito tranquilo, né? Por causa do ambiente e tudo mais. Mas, a gente sabe que o promotor é aquele que faz a acusação. Então, sim, é um ambiente ali que pode ocasionar algum tipo de risco, né? Porque alguém que foi acusado pode querer fazer alguma represária, ir lá tirar satisfação, causar algum tipo de tumulto, procurar algum promotor lá para querer falar com ele frente a frente. Então, é um local, assim, que não é tão tranquilo igual aparente. Então, a dica é manter-se sempre alerta, sempre atento. Nada de ficar conversando com ninguém que possa desviar a sua atenção. É um posto que requer muita atenção do... Mestre, ainda não sou filiado ao sindicato. Você acha uma boa ideia? Nobre, vai depender do sindicato. Você vai ter que fazer uma pesquisa para ver se esse sindicato fez coisas boas para o vigilante. Se fez e está trabalhando em prol do vigilante, você vê isso no seu sindicato? Vale a pena, porque você vai estar ajudando a fazer um sindicato forte, né? Eu já me desfiliei de sindicato, como eu também já me filiei o sindicato por ver que ele corria atrás dos direitos dos vigilantes. Eu senti firmeza e me filiei. Mas vai depender de você fazer esse estudo aí para ver se vale a pena ou não. Cada sindicato é um sindicato. Tem sindicato aí que leva muito a sério as causas dos vigilantes. Tem sindicato que não se aproveita. Você vê o presidente do sindicato já entra logo depois, pouco tempo depois, e está andando de caminhonete, está comprando sítio. Então, essas coisas aí, cara, você vê para onde está indo o seu dinheiro. Então, pesquise antes de você entrar no sindicato ou não. Isso aí vai ser uma opinião pessoal. O curso de vigilante começando gestão de segurança privada. Vale a pena botar no currículo ou não? Dobre, isso aí vai depender. Se você já estiver trabalhando como vigilante, vale a pena que você está correndo atrás de algo melhor para você. Agora, se você busca o seu primeiro emprego de vigilante, ou ser contratado como vigilante, eu não indico. Por quê? A empresa pode olhar e falar assim, ah, ele é gestor, ele não vai querer trabalhar de vigilante, nem te chamar para a entrevista para saber se você quer a vaga de vigilante, ok? Se você quer fazer cursos que vão te ajudar a chamar a atenção da empresa, e olha que eu não estou falando que são melhores do que o de gestão, mas que chama a atenção porque soma, agrega valor ao serviço que a empresa fornece. São cursos de especialização, são cursos de supervisor. Toda empresa precisa de bons supervisores. Então, mesmo que ela não te contrate para supervisor, saber que você tem o curso de supervisor, ela quer ter você por perto. Por quê? Você pode ser chefe de equipe, vigilante líder, inspetor, ou ser supervisor, fazer o curso de supervisor, chamar a atenção da empresa, com um curso que realmente agrega muito valor para o serviço que a empresa fornece. A empresa, quando pega um currículo com o curso de supervisor, ou para ela é um grande achado. Ela está levando muito mais pelo mesmo valor, porque os seus concorrentes não têm isso que você está oferecendo para ela. Quem quiser, chama aqui e faça esse curso. Você vai ver a diferença que vai ser você, nesse mercado de segurança privada, muito mais empresas te chamando, você ficando pouco tempo procurando emprego, porque você tem aquilo que as empresas procuram. Chama aqui que eu te mando o curso, o link do curso. O curso psicotécnico é válido por quanto tempo? Nobre, é válido por três meses. Três meses ele tem validade para ser usado por seus devidos. Você pode se tornar instrutor de segurança privada, mesmo tendo o curso de vigilante e não tendo experiência? Pode, Nobre, mas isso aí vai depender se você tem cursos na área de segurança, ou que estão relacionados àquela matéria que você dá aula. Por exemplo, se você tiver curso de operador de vídeo monitoramento, isso pode te ajudar a você conseguir dar aula ali de segurança eletrônica, por exemplo. O Ulisses Costa é um exemplo disso. Ele já era credenciado em várias matérias, fez com a gente o curso de operador de vídeo monitoramento e conseguiu mais essa matéria para ele poder dar aula. Então, vai depender do seu conhecimento. Quando você vai lá solicitar para dar aula, o curso de vigilante e a experiência na área de segurança privada te ajudam a você conseguir outras matérias, mas não é o requisito. O requisito é ter conhecimento para você poder aplicar. Então, se você tiver outros cursos, pode te ajudar também que nós temos o curso instrutor de segurança privada, que ensina você a preparar a sua aula, a dar aula, a se credenciar o passo a passo para você se credenciar e chegar no mercado preparado para enfrentar ali os alunos na sala de aula e poder dar uma boa aula, preparar um bom material para ensinar os seus alunos. Quem tiver interesse no curso de instrutor de segurança privada, já sabe. Chama aqui e pede o seu link aqui no privado. Bom dia, chefe. Trabalho como intermitente. A empresa é obrigada a pagar a minha reciclagem? Sim, nobre. O vigilante intermitente ou orista, ele tem os mesmos direitos que um vigilante que trabalha ali em horário integral tem. Então, se você está prestando serviço para essa empresa como vigilante intermitente, ela tem a obrigação de pagar. O vigilante que trabalhar em colégio e tira horário de almoço do porteiro, é desvio de função? Não, nobre. Não é desvio de função, porque o vigilante também faz o controle de acesso, que é o que o porteiro faz. O vigilante, ele pode fazer o trabalho do porteiro. Agora, o porteiro não pode fazer o trabalho do vigilante. Então, não é desvio de aposentadoria especial dos vigilantes. Luiz Carlos Quintiliano, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nobre, a aposentadoria do vigilante, desde muitos anos, na época do Fernando Henrique mesmo, já tinha acabado com a aposentadoria especial do vigilante. Para você conseguir, você tem que entrar com uma ação junto a um advogado, especialista nessa parte de aposentadoria, para ele entrar na justiça e você conseguir a sua aposentadoria especial. Não tem direito, diretamente dizendo assim, ainda para aposentadoria especial. Tem que entrar na justiça. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho